É uma aliança que foi feita ainda pelo presidente Lula e ele foi o avaliador da aliança, ele foi o aproximador e nós o consideramos dentro do MDB um aliado que nós temos grande. A presença do presidente Lula na política brasileira é uma coisa da sua liderança nacional, não é uma coisa ocasional de governo. E eu pessoalmente acho que realmente os desmatadores não podem ser anistiados. Nós temos que ver que nós temos que preservar cada vez mais as nossas florestas que são hoje muito importantes para o Brasil.